Olá pessoal, dentro de biologia nós vamos começar agora a abordar um outro assunto numa pequena série que é a ecologia, um assunto sempre muito importante, muito especial que cai com grande frequência. A gente vai começar isso vendo alguns conceitos básicos aí dentro da ecologia. Um deles é ecossistema. O que é um ecossistema mesmo? É uma unidade funcional de um ambiente que envolve seres vivos, seres vivos de toda a natureza, plantas, animais de grande, pequeno porte, aquáticos ou terrestres e fatores físico-químicos como água, altitude, pH, tipo de solos, luminosidade, temperatura, clima de uma forma geral. Esses fatores interagem uns com os outros. Os fatores físico-químicos, os chamados fatores abióticos, de certa forma determinam que tipos de seres vivos podem habitar nessa região. E esses seres vivos, por sua vez, acabam transformando esses fatores físico-químicos ao longo do tempo. Essa unidade funcional é o que a gente chama de um ecossistema. Um ecossistema sempre tem também como características muito marcantes, características imprescindíveis, um fluxo de energia. A energia flui de uma forma unidirecional ao longo desse ecossistema. E ciclos de matéria. A matéria é continuamente reciclada, reutilizada, reaproveitada. A gente vai falar agora um pouco a respeito de fluxo de energia. A gente vê que a maior parte da energia que entra num ecossistema é de origem solar. Então, a energia solar vai ser aproveitada pelos organismos chamados produtores no processo de fotossíntese incorporada à sua biomassa, incorporada à matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser transferida para animais herbívoros, os consumidores primários, e desses para animais carnívoros, os consumidores secundários, ou terciários, ou até quando for a extensão dessa cadeia alimentar. Todos esses seres vivos, produtores, herbívoros, carnívoros, acabam por transferir matéria e energia também para os seres decompositores, as bactérias e os fungos. Com a morte, com a excreção, com a eliminação de resíduos, com a perda de folhas, de flores, isso tudo acaba sendo utilizado por decompositores. Ao longo dessas cadeias alimentares, ao longo dessa sequência de níveis tróficos, a gente vai vendo sempre um decréscimo da quantidade de energia disponível. Por quê? Porque cada nível trófico gasta uma parte da energia que assimila do nível anterior, ou no caso dos produtores que assimilam do sol, para a sua manutenção, para se manterem vivos, tá? Então existe sempre um gasto metabólico e um não aproveitamento total dessa energia, uma não disponibilidade total dessa energia para o nível trófico seguinte. Então a gente fala sempre em uma energia dissipada. O nosso próprio calor corporal, a gente pode ter isso como exemplo, é a energia que está sendo dissipada e que não fica disponível mais no ecossistema. Veja, a energia não é destruída, ela é dissipada, ela sai desse sistema, mas vai aquecer as moléculas do ar. Por isso, sempre que a gente vai expressar quantitativamente essa energia nos ecossistemas, a gente chega a um gráfico em forma de pirâmide. Está sempre com a base maior e estreitando em direção ao topo, porque sempre existe uma energia que é perdida, ficando impossibilitada de passar para o nível trófico seguinte. Tá bom? Em outras aulas eu volto para a gente discutir alguns outros aspectos da ecologia. Até mais!